Oi, diga sim pra mim, Isabela Taviani, não tá comigo? Ok, vou tentar Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidar Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou no amanhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Traze-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro a de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar teu coração Eu sei, uma pintada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro a de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria e felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei que você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buqueiro a de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Case-se comigo Case-se comigo Case-se comigo, meu amor Case-se comigo Case-se comigo Case-se comigo, meu amor Valeu Valeu Ah, só mais uma coisa Sim Case-se comigo Case-se comigo